A Polícia Civil realizou ontem a reconstituição da morte da administradora de imóveis Ilma Balsamão Ela participava de uma festa quando caiu da cobertura do empresário Gustavo Veloso em prédio do bairro Castelo, que é o do Quinto Andar, amigo E é preciso reconstituir para esclarecer Equipes do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Instituto de Criminalística chegaram ao prédio no bairro Castelo no final da tarde A rua ficou fechada e somente moradores recebiam autorização para passar O trabalho se concentrou no último andar do prédio, onde o empresário Gustavo Veloso tem um apartamento No dia 20 de novembro, ele, Ilma, uma amiga dela, o cantor Wellington Costa e dois adolescentes estavam no apartamento da cobertura Durante uma discussão, Ilma caiu de uma altura de 15 metros Nesse vídeo, dá para ver a movimentação no terraço Entre a mureta de onde Ilma caiu e o restante da área, existe uma escada Um especialista em rapel desceu pelo lado de fora para avaliar a trajetória até a queda Gustavo Veloso, o filho, um funcionário do empresário e Wellington Costa teriam participado da reconstituição Uma promotora também acompanhou o trabalho A delegada que investiga o caso saiu sem falar com a imprensa A reconstituição aconteceu um dia depois do depoimento de alguns familiares de Ilma O objetivo da delegada, ao ouvir a mãe dela, os tios e os irmãos, é tentar traçar um perfil da administradora Com o trabalho realizado dentro do prédio, a equipe de investigadores vai conseguir agora Esclarecer possíveis contradições nos depoimentos de quem estava no local na hora da queda Familiares de Ilma estiveram no local, onde acompanharam o trabalho de longe A família não foi chamada para participar da reconstituição, mesmo porque nós fomos avisados mais de três horas depois do que tinha acontecido Então quando as pessoas chegaram aqui já não tinha mais nada, né? Então a reconstituição não fazia sentido ter a família A família acredita que a reconstituição vai ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu no dia 20 de novembro E o que motivou a queda da administradora O que foi apresentado até então nos deixou em dúvida Algumas pessoas falaram algumas coisas, no boletim de ocorrência fala outra A gente recebe essa reconstituição e o empenho da polícia com alegria, né? Nesse momento, mas é com uma satisfação de que pelo menos está havendo uma investigação E que vai apurar o que de fato aconteceu com a Ilma